E a quinta-feira chegou com o clima mais fresquinho aqui em Três Lagoas. Ontem, no início da noite, já ventava bastante por aqui e hoje as temperaturas deram uma baixada. Pois é, hoje amanheceu com mínima de 20 graus e a máxima chega aos 35 graus. Aquele calor normal, né? Aquele calor treslagoense que nós já estamos acostumados. Mas claro, claro que ainda não dispensamos os cuidados. Água, protetor solar e evitar a exposição ao sol nos horários que o sol está mais forte. Então, já estamos em 35 graus, já está ótimo. Vamos conferir imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, feitas hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, vocês que estão acompanhando pela TVC, pelas nossas lives, pode ver que as folhas desses coqueiros já estão balançando, coisa que não acontece aqui em Três Lagoas, viu minha gente? Ventar por aqui é muito difícil. Então, nós temos que agradecer aí esta quinta-feira, depois de uma onda de calor insuportável. Vamos saber como que fica as previsões, então, para amanhã, né? Sexta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aí da região leste. Vamos começar, então, pela nossa cidade, saber se chove, tem previsão de chuva para o final de semana. Vamos saber, então, como que ficam as temperaturas. Mínima de 19 e máxima de 37 graus. Amanhã já vai estar um pouquinho mais quente que hoje, olha só. Brasilândia, por lá, tudo igual também. Só a mínima que é de 22 e a máxima 37. Água clara, mínima de 25, máxima de 39 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 20 graus e a máxima de 37. Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 38. Inocência, mínima de 17 e máxima de 35 graus.